Aqui, esse é um momento histórico, esse é um momento marcante, esse é um momento que realmente fica para aqueles livros de história, para os documentários. Olha lá, o primeiro aceno do Rei Charles III, você acompanhando ao vivo aqui na Record News. É um momento tradicionalíssimo, vamos dizer assim, muito esperado, que se repete na monarquia. A gente relembrando aqui, se preparando para essa cobertura, a gente lembra desse momento com a Rainha Elizabeth II. E agora, Rei Charles III, com a Rainha Camila também acenando. Quando abriu a porta, hein, William? Deu para ouvir daqui os gritos, hein? Pois é, a última vez que a gente viu essa família aí foi justamente no jubileu da Rainha Elizabeth, né? Quando a gente presenciou essa cena, estava toda a família real, a Elizabeth, com aqueles problemas de mobilidade, fez questão de subir sozinha, depois desceu com o amparo de um dos seus primos, salvo engano, e agora, Rei Charles, coroado com a Rainha Camila e parte da família real aí também, nessa sacada, dando tchau e cumprimento. E olha o quanto a gente ouve as pessoas, né, gritando e tentando uma cena do Rei da Rainha. E tudo isso, desculpa ter interrompido, professor Lía, mas tudo isso é muito importante para a própria imagem da família real, que sabe, que enfrenta uma certa resistência por parte da população. É, isso é absolutamente fundamental, como nós dizíamos, né? Trata-se de uma monarquia tradicional, que vem lá do século X, mas que ao longo dos séculos também vem conseguindo trazer novos símbolos. Um desses símbolos, que nós mostramos bem aí, ao longo da cobertura, na Record News, foi exatamente o anel. O anel, que é uma peça de 1831, né, já no século XIX, portanto, no período vitoriano, ele significa a aliança, né, a união entre o rei, o monarca e os seus súbditos. E é exatamente aquela imagem que nós vimos há pouco, né, antes de o Charles chegar ao balcão. Na verdade, aquela correria foi exatamente porque o rei Charles III e a rainha consorte, né, que eles preferem agora chamar apenas de rainha, a Camilla Parker Bowles, estavam chegando no balcão para acenar diretamente para o povo inglês, para os súbditos britânicos. E para aqueles que no mundo inteiro estão como nós, acompanhando, atenta e emocionadamente, né, uma cerimônia belíssima, que, sob certo sentido, expressa aí toda uma lógica de tradição, de estabilidade, de ordem, de poder, de grandeza, que caracteriza esse que é, quer queiramos ou não.